E o pós-exílio é alguma coisa semelhante ao pós-guerra. Nós não vivemos um clima de guerra no Brasil. Tem muitas décadas de que o Brasil se envolveu em um conflito. Mas o pós-guerra é algo que é desolador. O povo, depois de um período de lutas e de guerra, perde um pouco do seu brilho. A cultura já não é mais a mesma. Há uma espécie de uma perda. Um pedaço da alma que vai embora. Não há mais aquele encanto da vida, da simplicidade das coisas. O povo se sente oprimido, cansado, escético, desesperançado. E é nesse ponto que o povo, então, olha para Deus e diz assim, em que é que Deus me tem amado? Nós perdemos tudo. Perdemos tudo. Não temos um reino. Não temos um rei. Não temos mais os nossos lares. A nossa terra está arrasada. Os nossos pais foram escravizados. Os nossos filhos nasceram no exílio. Deus virou as costas para nós. Não somos mais ninguém. Agora é cada um por si. Em que o Senhor nos tem amado? É a pergunta que o povo faz. E a conclusão do povo de Deus é que Deus não os ama. E é preciso reconhecer aqui, gente, que esse sentimento do povo, ele reflete uma realidade de sofrimento. É verdade, o povo estava sofrido, estava doído. Muita gente no meio do povo de Deus, naquela altura, de tanta desolação, de tantas coisas caóticas que aconteceram ao longo de muitas décadas, agora se sentia sozinha, desamparada. O povo achava que Deus não estava mais do seu lado. A fé, o templo, as festas, tudo parecia ter perdido sentido, perdido sabor. Essas coisas tinham perdido o seu brilho, sabe? E os tempos eram difíceis, no meio do povo de Deus. E aí o povo se revolta e começa a questionar o amor de Deus e diz, certamente, Deus não nos ama. Só que esse clamor do povo revela muita coisa. Não é mesmo? Atente para isso. O que está por detrás de uma queixa dessa? Deus não nos ama. Sabe? O grito, o clamor de quem reclama de desamor, por vezes, por vezes, é fruto de ingratidão. É o choro de quem não consegue ver as coisas com uma amplitude maior. É a dificuldade de apreciar as manifestações passadas de cuidado de Deus. É a dificuldade, inclusive, de perceber que Deus havia preservado o seu povo no meio daquele caos. É o choro amargo de quem não consegue realizar que é Deus quem dá a vida, a respiração e tudo mais. E que a própria vida, aliás, é presente de Deus, pelo qual devemos ser gratos. E a queixa do povo de Deus fala, então, em perceber a condição, que aquela condição na qual eles se encontravam, era fruto do seu próprio pecado, da sua rebeldia, da sua tacanhice. Dos seus pais, dos seus antepassados, da sua idolatria. Esse clamor que diz assim, não sou amado. É, por vezes, essa atitude birrenta de um coração ingocêntrico, voltado para si mesmo, que acha que o amor é ter algumas das suas vontades e caprichos satisfeitos. É a birra de quem acha que o mundo gira ao redor do umbigo dele mesmo. E essas pessoas, então, dizem assim, Deus está em dívida conosco. Deus é nosso devedor. Sabe? Mais ainda. A queixa de quem diz não ser amado, pode ser, por vezes, evidência da indisposição de amar. Até o poeta circular disse isso. Foi Vinícius de Moraes, ele disse assim, a maior solidão é a da pessoa que não ama. A maior solidão é a dor daquele que se ausenta, que se defende, que se fecha, e que se recusa a participar da vida do outro, que se recusa a amar. E Deus está vendo tudo isso aqui, gente. Deus está ouvindo esse zum, 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 esse burburinho, essa queixa, essa reclamação. Ele vê essa atitude infantil de quem coloca uma trouxinha nas costas e sai de casa para mostrar que está zangado. Deus vê e ouve tudo isso. E ele, então, faz uma pronúncia. Diante da acusação que o povo faz, o Senhor não nos ama. Deus responde dizendo, amo sim. Amo sim. O texto nos diz, através do profeta, que Deus pronuncia uma sentença contra Israel. E sabe qual é a sentença que Deus pronuncia contra o povo? Eu vos tenho amado. Deus está dizendo para o seu povo, eu amo vocês. Eu amo o meu povo. Você que está dizendo, não sou amado, ouça essa sentença. É Deus dizendo, eu amo vocês. E aqui, Malaquias, ele se vale de um recurso literário, uma diatribe. É o profeta representando a voz do povo, indagando Deus e depois representando a voz de Deus respondendo ao povo. E o povo, então, pergunta em que nos tem amado. E Deus agora oferece uma perspectiva completamente diferente para o povo de Israel. dizendo que, aquilo que eles achavam que era desamor, na verdade, era a evidência do cuidado de Deus sobre eles. Aquilo que eles consideravam como derrota, era a expressão do amor pactual de Deus para com eles. Que havia cumprido todas as suas promessas. E que, mesmo quando o povo violou a sua aliança, Deus preservou o seu povo lá no exílio, à distância. E trouxe o povo de volta para a sua terra. Trouxe o povo de volta para o seu culto. Trouxe o povo de volta para a lei. Para as cerimônias. E para a promessa da vinda de um Salvador. O sol da justiça viria de nascer, é o que diz Malaquias. Vocês que se sentem desamparados, Deus diz, virá o sol da justiça e vai brilhar sobre a face de vocês. É assim que Deus responde a queixa dos seus filhos. Ele responde a queixa dos seus filhos mostrando amor. É assim que Deus responde ao murmúrio infantil de um povo ingrato. Prometendo que esse sol da justiça vai brilhar sobre a face deles. E Deus, então, declara esse amor pactual para com o seu povo. Chamando o seu povo a amá-lo também. E amá-lo de todo o coração. Andar nos seus caminhos. A fazer a sua vontade. A viver para o grande reino.